Ih, ô Graça, e por que você inventou de limpar a casa logo hoje? Porque eu vou receber visita logo hoje, na casa e na chubaca. Visita onde? Na casa e na chubaca. Ih, gente, ó, fofoca. Queziane tava aí mais cedo, ó, fazendo o maior barraco. Disse que sumiu as calcinhas dela toda. Pois é, ela tava acusando a senhora de ter roubado as calcinhas dela. Mãe, eu tenho certeza que a senhora não ia faria isso, que a senhora é uma mulher direita. Não, eu só não roubei porque não é do meu tamanho. E avisei pra ela que as calcinhas dela lá é tudo pequena. Nada, a calcinha dela é grande pra mim. A minha é do tamanho Ivete. Como assim? Nossa, dona Graça. Fala aí, viu? Beleza, Cunha? E aí, o Pablo? Não, isso ele não tem. Aí, deixa eu te falar uma parada. Tá bonito, hein, cara? Você gostou? Tá precisando de uma grana aí, será que tu pode adiantar teu cunhado aqui? Afinal, pô, tu namora minha irmãzinha, sabe como é que é. Ô, Putinha, tu não sabe que o cão namora teu irmão? Já é na labuta, vai ter que pagar agora ele? Deixa eu ir lá passar cloro. É bom mesmo, e o Dona Graça, se eu passar cloro assim, eu falo em pra casa? Não, não, na casa eu já passei, agora eu vou passar na chubaca. Eu tô sem sabonete íntimo, aí eu tô passando cloro, porque ele mata as bactérias e mantém os rostos de carro livre. Amor! Fritz, Fritz, ainda bem que você chegou, eu acabei de compor a música fresquinha aqui pra você, o Mark tá de prova. Canta, canta. Você vê, ó. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo. Favado! Querendo ver meu rancho fundo. Ah não, gente, já não basta toda a poluição visual que vocês provocam, agora também querem produzir uma poluição sonora. Ah, dá tempo, né? O que mais? Estamos chegando aqui na comunidade pra investigar mais uma denúncia e eu vou mostrar tudo pra vocês. Olá, pessoal. Alelua! Eeeh, nossa! Mas faz calor aqui nessa comunidade. Nossa, eu tô sozinha. Mas é muito carol, aqui é muito carol. Isso não viu nada, hein? Quer dizer que de noite aqui, menina, a gente pegamos fogo. Olha só, olha só essa figura curiosa que nós encontramos aqui. É bonitão, mas você vai baixando sua bola aí, viu? Que ela é comprometida. Pô, calma, calma aí, meu senhor. Tá tudo bem. É, vem cá. O senhor não tem envolvimento com o crime, não, né? Não. O senhor tá com a ficha limpa? É, minha ficha tá limpa aqui hoje mais cedo. Eu bati um bar, sabe, fui no banheiro. Wilson, o que é isso? Para de falar merda! Que isso? Que besteira é essa? Ué, eu quero ficar com a ficha limpa. O senhor voltando, desculpa. É cada tipo, né? Olha, eu tava pra te falar, o seu programa é impressionante, né? Cada vez que eu assisto, eu fico assim, com uma... Porque é tanto bandido, né, que a gente vê, eu fico com uma coisa... Revolta, né? Não, tesão. É meu fetiche. É, vamos agilizar o processo, né, gente? Que eu tô sem pauta e só rolou um engavetamento lá embaixo. Que delícia, hein? Ao vivo, tu é mais gostoso, porra. Essa lanterna é minha mãe. Não, não imagina. É, não é bobo. Tá faltando um engavetamento irritante, fechitareamento, né? Olha aqui, tu falou do engavetamento, eu me recortei muito na minha cômoda, porque tá com problema na regaveta. Então, quando tu põe a porra da calcinha aqui, tu vai... Tem uma porra do engavetamento, entendeu? É, essa é dona Maria das Graças, Xuxa Meneguel. Eu não tenho nave, apesar de ter uma chubarrave. E tem também muita dengue lá em casa. E a minha menina, Subaquira, que é a fraga. Muito prazer, dona Graça. Vamos agilizar o processo, né? Eu tô com certo receio, dona Graça. Eu vi sem a minha equipe, só tô com o meu cameraman, e tô percebendo que só tem eu e ele de fora aqui na comunidade, né? Tá completamente equivocado. Que ontem, é... Tem um rapaz que não é daqui, que ele veio me visitar. Eu apelitei até ele de Tamanduá. Ah, é um rapaz assim, narigudo, por isso? Não, é... Zebudo mesmo. A gente chama aqui de Zeba. Ai, desculpa! Fala tromba, sei lá. Ai, desculpa. Ai, não sabia como falar uma outra maneira. Então eu devia ter me preparado melhor, né? Pra chegar aqui na comunidade. É. Sabe assim, vim com um carro blindado. Meu corpo é blindado. É? Por Deus? Não, pela feiura. Que a rebala chega na cara e fala... Ai, que medo! Ai, mãe. Sei. É, vamos agilizar, né, gente? Ô, dona Graça, será que a senhora podia me dar, assim, alguma informação sobre o bandido? Eu conheço bandido aqui de Cabarrabo. E o que? A senhora conhece eles de onde? Eu conheço, mas de tudo lá da minha cama, né? Que eu faço questão de conhecer um a um, 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 um. Sei. Tá gostoso aí? É. É, dona Graça, eu conversei com algumas vítimas e eu consegui um retrato falado do rosto do infrator. Ai, é mais difícil pra eu reconhecer, porque geralmente o que eu gravo não é o rosto. É o... Ai, como? Você controla, dona Maria Graça. É, vamos... Vamos lá pra casa? Tudo bem? Não, tudo bem. Você quer ir? Vamos. Vem. Mãe, você se enrola assim. Eu vou acompanhar a dona Graça. Vamos lá. Vem cá. Cuidado, viu? Mas é, tudo bem assim, hein? Tudo bem? Tudo? Você pode... Não pode entrar aqui com problema. Vem. É por aqui, por favor, tá? Aqui, ó. Com licença. Fica à vontade. Chama o teu cã. Pode chamar. Já tá aqui, coladinho. Ó, aqui, ó. Quer um copinho de água? Quer? Um pouquinho de água. Já é copo de vidro da visita. Já deixa ali na sombra pra poder a água esfriar e não gastar geladeira. É, não. Obrigado, dona Graça. Obrigado. Não, tranquilo. Mas eu aceito um café. Café eu não posso, porque como é comunidade, eu não trabalho com pó. Do café. Que bom, né, dona Graça? Tô brincando, tô brincando. Eu não gosto disso, não. Na verdade, porque roubaram os meus artefatos pra fazer café. Veja bem, telespectador, esse marginal, esse bandido roubou até o coador da senhora. Não, ele não tocou no meu coador, não. Na verdade, ele levou a minha calcinha. Bom, tá aqui o retrato falado, eu vou deixar com a senhora. Eu posso usar o banheiro enquanto isso? Caralho aqui, ó. Com essa Europa, eu tenho a espanhola aqui dentro. Vem cá, tá aqui. Usa o banheiro, só cuidado no banheiro, tá, filho? Porque a privada tá com problema, né? Aí quando for puxar a descarga, aí só fica atento, tá? Ah, e cuidado se não tem nenhum stand-upper no vaso lá dentro, banhando. O último que a Brite deixou era de marca. Cocô Chanel. Vou, vou tentar. Vai lá, vai lá. Ai, oi. Oi, tudo bom, amor? E aí, bonitão? Mãe? Mãe? Como lindo, hein? Mãe, o que aconteceu? Tá com uma cara, parece que viu um monstro? Eu não tinha visto não, acabei de ver agora. Meu Deus do céu. Ah, não, alguma coisa aconteceu. Peraí. Meu Deus do céu. Mãe? Meu Deus do céu. O que você tá vendo aí que tá te deixando assim? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tem gente, porra? Ai, tá ocupado. Parece que o banheiro tá ocupado. Tinha... Segura um pouco o pipizinho. Só segura... Dá uma seguradinha. Tá, tudo bem. Que já... Já, 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 já. Você pode usar, tá? É, tudo bem. Recado, o recado chegou. Ó, ó... A polícia já tá subindo o morro e parece que o... O suspeito, ele mora aqui. Nesse interesse. Quebra! Gente, que informação louca. Que estranho, hein? Ah, Violeta. É. Menina nossa ratazana. De vez em quando, ela fala algumas coisas. Uhum. É, ela é médium. É... Ela encorfora. Ela tem uma entidade que é o... Ele é falhachinha, o fatolino. E ela tá fazendo online aqui, né? Porque é um negócio de aglomeração. Tá sabendo, né? Que não tá podendo, tá fazendo aula online. Home schooling. Me diga uma coisa, dona Graça. Como é mesmo o nome desse seu outro filho? Pablo Escobar. É. Mas, ó... Qualquer semelhança com a realidade não vira com esse tempo. É fatal. Não tem nada a ver. E... E o Pablo Escobar tem algum codinome? É codinome Bejafrou. Bejafrou. É... Não, porque eles... Cazu chamava, né? Verão Vermelho, Renato Russo. Uhum. Seu filho, Pablo, não é envolvido com nada errado, não, né? Não, gente, não. E eu fiquei um pouco até... Não, mãe, fala que não. Eu fiquei um pouco chateada contigo. Por quê, dona Graça? Porque eu te recebi bem. Eu te ofereci um espanhol a Consuelo. Aí você vai fazer isso comigo. Foi muito gentil dessa parte. Não foi? Tá? Inclusive, meu filho, eles todos cantam num coral de pastorinos do Bangu. Aham. Mãe. 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 Oh, desenrole! Oh, happy day! Afinados, né? Bacana. Obrigado. Mas o seu filho Pablo trabalha com o quê, Dona Graça? No momento, ele tá igual operador de celular, sem serviço. E me diga uma coisa assim, ele tá onde, Dona Graça? Eu não sei. Ô, menino, muita pergunta, né? Tu não quer ir no banheiro? Ah, não, o banheiro já tá vago. Vai lá, se precisar de ajuda, é só me ajudar que eu... Ah, não, eu resolvo. Pode deixar. Tá bom, cuidado aí com a pilaça. Mas ele demora pra voltar? Se eu fosse saber da vida do meu filho que ele é adulto, eu não posso ficar seguindo meu filho, acompanhando ele, quer que eu bote tornozeleira eletrônica? Nossa, eu vou. Que eu tenha GPS? Vou usar a toaleta. Tu deixou a câmera ligada no banheiro? O banheiro. Gente, o menino vai entrar com ele. Vai, o cara vai filmar, ele cagando. Segura, segura. Olha a porta. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu tô com medo, mano, eu tô com medo. Porra! Eu tô com medo, eu tô com medo, mano. Escondem. Eu tô com medo, eu tô com medo. Corre, corre. Eu nunca fui preso. Corre, corre, corre. Deu ruim, pô. Deu ruim, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, desconde, desconde. Vem. Calma aí, não tá escondido ainda. Calma aí, calma aí. Agora foi, calma. Ah, Daisy! Ô, Daisy! Sua Maruca, por amor de Deus, ajuda nós. Deixa nós esconder o Pablo aí. Daisy, eu sou capaz de morrer vendo meu irmão sendo preso. Ué, então, Geraldo, você tá mortinho há muito tempo, né, Michael? Que ele é preso em todo episódio. Calma a boca, Bilson. Calma, calma, gente. Fica tranquila que a polícia já tá vindo aí pegar o ladrão de calcinha. Calma a boca, Daisy. Deixa de ser burra, Daisy. O ladrão de calcinha é o Pablo. Calma a boca, Brittany! Opa! Agora você não sabe nós dois, né? Porque esse cinegrafista tá muito amador, vaza. É, que isso, dona Graça. Eu vim aqui pra prender o bandido, lembra? Aham, e esse bandidão aí que tá preso aí no fechecré? Hein? Como é que a gente faz? Vamos soltar ele? Chega, agora chega. Para, se enxerga, sua maluca. Maluca? Que que tu falou com a mãe dos outros, meu irmão? Tá maluco? Tá maluco? Ninguém fala assim com a minha mãe, não, hein? É o ladrão. É o ladrão de calcinha. Liga pra polícia, dona Graça. Liga pra polícia. Eu vou ler só a mãe dele que tá maluco, ô porra. Esquerda. Então eu vou ligar. Tô sem celular. Tô sem crédito agora no celular. Não vou poder ligar. Cadê o meu? Roubaram também. Foca na pupila! Na pupila! Ele é um... Pega ladrão! 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 Pega ladrão de calcinha. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Amanhã, com exclusividade no meu programa, a prisão de Pablo. Com exclusividade? Com exclusividade. Oh, minha prisão já passou até não vale a pena ver de novo. Ele que já cometeu grandes crimes. Mas tem pequeno delito. Mamãe. Como é que nós temos uma mãe desesperada com a prisão do seu filho? Não é, dona Graça? Não, não tá... Meu Deus, eu tô desesperada! Eita! É... O Pablo é igual gás, né? Quando você menos espera, ele escapa. Pablo! Por que que você pegou as nossas calcinhas, hein? É fetiche? Fetiche não, Maico. Isso aqui é... É caridade. Caridade? É isso, é caridade. Porque eu não aguentava mais ver mamãe. Eu ficava triste vendo mamãe andando com calcinha velha, entendeu? Era triste mesmo. E aí por isso que eu resolvi roubar as calcinhas pra dar de presente pra minha mãe. Eu sou caridoso, cara. É um filho. Eu sou filho. Eu sou filho. Sim, sim. Eu também sou mãe e também sou caridosa. Eu também sempre que posso eu tiro a calcinha do meu corpo pra poder dar.